Não só o medo à doença, não só a dor da doença, é a dor da solidão de se sentir único, marcado e excluído por uma coisa que você não decidiu. Você não buscou. Ninguém busca estar deprimido. Eu tenho certeza. Ah, eu vou me deprimir hoje porque sabem que eu não quero ir no trabalho. Eu não estou falando dessa depressão boba que o namorado deixou a gente, a namorada te deixou. Não, 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 não é isso. Eu queria uma notícia que te avalou um pouquinho. Veio um vídeo de um cachorrinho que estava sendo judiado. Ai, que coisa. Não, não, não. Estou falando de uma coisa muito mais profunda que impede a gente, as pessoas, começarem a continuar, digamos, manter as pontes que conectam com a vida, começam a ruir. Nossas pontes sempre estão ruindo, porque nada é para sempre. Lembre, estamos no templo budista. Eu vou falar como falamos os budistas. Uma das premisas, nada é para sempre, nada fixo, nada permanente. Inclusive, essa coisa que achamos que é para sempre, que a vida não é para sempre. Surpresa, não é? Vocês sabiam disso? Que nós somos imortais? Sabiam? Nossa, ninguém sabia. Que maravilha. Dou a notícia. Exclusive, aqui é uma premissa mundial. O que estamos tendo no Pacaemú. Ficaram assim. A emoção, né? Vocês descobriram isso. Nossa, a monja descobriu água morna, como você diz em espanhol. Ou seja, a besteira. Mas não é verdade. Estamos acostumados, estamos vivos e vamos estar vivos sempre. Não é assim, não. E o fato de estarmos vivos nos faz suscetíveis a muitas coisas. Doenças, alegrias, tristezas, desencontros, encontros. Tudo que um ser humano vivo tem direito. E para inserirmos, estarmos inseridos bem, bem, bem nas nossas vidas, temos que ser engenheiros, digamos, construtores de pontes. Com a nossa vida e a vida. O fluxo da vida. Só que aquelas pessoas que começam a ficar deprimidas pelas razões que forem, gente. Psiquiátricas, emocionais. Vocês também não sabem nada disso. Mas quero dizer, uma razão grave. Algumas se tratam com medicamentos, outras nenhum medicamento. Às vezes mandam as pessoas a fazer zazen. Outras vezes não indicam, não é indicado o zazen. Cada caso é cada caso. Mas essas pessoas que começam a entrar nesse estado depresivo, imagine se acham que estão sozinhas no mundo. Deve ser terrível. Já você vendo suas pontes começando a ruir, quem sabe no começo percebam. Depois tem um momento que já não vão perceber. E se perceberam já muito tarde. E começa a parte mais perigosa, que eu acho que já o caminho se envolta praticamente, daquelas pessoas que se as pontes externas caíram, tudo bem, mas nós ainda estamos em contato com nós mesmos, né? E nossas pontes internas. Quando elas começarem a ruir, gente, vamos rezar. Porque a coisa ficou feia. E aí quando a gente... As pessoas cometem suicídio, eu acho que pode ser. Digamos assim. Nada faz sentido. Eu tive ataques de pânico. Eu tive um irmão que morreu. Eu tive direito a tudo que era um luto. Asma e ataques de pânico. Tive de tudo. E realmente, esse ataque de pânico é uma coisa que você não deseja, nem a pessoa que você mais odeia na vida. Não deseja porque é horroroso mesmo. Estar morrendo em vida. E você acha que não vai passar. E você morre, mas você está vivo. Mas a sensação é de morte. Nem a morte te libera, porque você está aí. Respirando e sabendo que não está morrendo, mas achando que vai morrer. Imagine se essa sensação é recorrente na vida de alguém. Deve ser terrível. A gente começa... Eu via as pontes, as minhas conexões com o mundo exterior caindo. Nada do exterior me... Era atraente como para sair disso. Não tinha nada que me ligasse à vida. Era morte me chamando. Morte psíquica, emocional, mental. Mas eu sentia que estava morto. Estava ruindo. Todas as minhas pontes. Terrível. Mas ainda eu tinha minhas pontes internas. Isso me resgatava. Além de um dexotan de vez em quando também, né? Porque ninguém tinha ferro. Tratamentos... Não, não tenho vergonha. Era para tomar dexotan. Ele tomava. E agradecia que tinha isso, né? Porque tem pessoas que têm esses problemas e não só negam a doença, como negam a possibilidade de um medicamento que vai ajudar. Porque isso é para fraco. Para fraco, a gente tem que ser uma pessoa muito bem resolvida na vida para dizer, eu tenho esse problema, sim. Tem que ser muito forte. O fraco, o covarde, é aquele que nega. E por isso se mata, e por isso matam. Por isso negamos a covardia de nós que não temos a capacidade não só de estabelecer e compreender as outras pessoas. E esse é o ponto principal que eu quero ressaltar. Pedimos sempre me compreendam. Isso eu sempre falo aqui, me amem. Vamos amar, não é? Amar, vamos amar, vamos compreender, vamos entender as pessoas que estão ao nosso redor. Gente, só que existe um pequeno problema. eu não posso entender um ser humano se eu não me entendi primeiro. Parece que é mentira, é ridículo ou não é ridículo. Essa empatia, dessas coisas que não tem palavras, que é sem palavras, com um gesto, com um movimento, com um silêncio, com uma palavra, com um tom de voz que você reconheça, se reconheça também. E antes de que essa coisa avance, um sentimento de frustração, de doença na outra pessoa, você pode socorrer, pode dizer, você está bem? Acontece alguma coisa com você? Porque eu reconheci dentro de mim. Eu sei, eu sei que eu medo, eu não nego meu medo, eu não nego a minha depressão, eu não nego minhas dúvidas, eu não nego a vontade dessa de desaparecer, porque minha vida perdeu sentido, nem que seja por poucos segundos. Nossa, não tem solução. Aí, tomara que caísse a ponte agora, porque isto não tem solução. e cinco minutos depois, a gente já mudou de ideia, ainda bem que a ponte é surda e não escutou nossas prezes, porque se não, imaginaram, né? Não, é que a gente, nós só nos mataríamos, é que no nosso egoísmo, chamamos forças, entidades, vontade, e não vemos que estamos rodeados inocentes, que estão tão felizes, no carrinho de atrás, ou na frente, atravessando a ponte, a gente clamando pela justiça divina, me elimina a vida, porque eu não tenho... e os outros, que têm a ver com minha miséria, com minha mente tacanha, com o mal dia que eu tive, com minha TPM? Esse pessoal tem alguma coisa a ver? Não tem, não é? E como eu vou exigir? Como eu vou pensar? É uma bobagem, parece piada, mas nesse momento, eu não sou toda desconectada com minha vida, mas com tudo que me rodeia. em vez de dizer que é vida tacanha, que é a ponte mingula, porque eu não vejo os carros bonitos que estão passando, carros limpos, pessoas felizes, imaginar para onde vão essas pessoas, encontros bons, vão para a família, estão indo para o aeroporto, há uma viagem que vai levar para tantas coisas, eu fixo minha mente, eu fixo meu olhar no umbiguinho preto, triste, deprimido, colérico e pequeno. Uma coisa miserável me tirou do sério, eu que estou bem, que não tenho depressão, que me considero normal. Imaginem pessoas com tendências depressivas, pessoas com problemas seríssimos de saúde, vão perder essas pontes e eu olho para elas e eu não entendo, eu não reconheço. A vida sempre dá sinais. Eu vi, não sei se vocês conhecem alguma coisa de cinema sueco, Bergman, aqui temos dois, também, você deve conhecer, estudantes de cinema e o futuro dele, ele é o meu futuro. Estou cultivando a criança, Steven Spielberg vai me manter. Eu faço propaganda dele. João, seja rico e famoso, me ajude, é minha velhice. Então, bom, Bergman, muito famoso, eu morei quatro anos na Polônia e olha que coisa interessante. A televisão, a televisão polonesa tinha uma das melhores coisas que eu já vi na vida, que eram os filmes feitos pelos nazis, Segunda Guerra Mundial, durante, por exemplo, eu vi a construção do gueto de Varsóvia. Não foi um filme americano, sabe? Com Edu Koraad, não, 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 não. eram os alemães desse lado, chegaram os caras e começaram a levantar o muro e o alemão filmava tudo. Tem uma crônica audiovisual incrível de toda a guerra, dos experimentos, dos campos de conceito, tudo estava filmando e eu via isso e eu vi. tijolinho, tijolinho, os atrasam assim, tá, tá, tá. Gente, você não precisa ver o pianista, esses filmes, não, não, de verdade, ver seres humanos de verdade que não estavam atuando ou sim, de repente, uma cena única na vida deles. A cara, eu me lembro, até agora, isso foi, não vou contar o tema, mais de 30 anos atrás, a cara da mulher de surpresa, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Era uma mulher que andava livre pela cidade, falavam Gides, mas era o país dela, Varsóvia era a cidade dela e de repente chegaram uns caras, começaram a colocar tijolo, tijolo, tijolo e eles desapareceram atrás dessa parede. Muito simbólico porque de repente também desapareceram. Tempinho depois de fome, foram deportados, e entre as coisas que passavam na televisão, além desses documentários, era muito cinema sueco, eu nunca tinha assistido nada sueco. Digo, ai, que maravilha, deve ter escenas fortes, porque falam que o cinema é sueco, ai, é tão liberal, eu quero ver, é pior do que isso, gente. era uma depressão, me lembro, uma família linda, todos loiros, todos lindos, casas maravilhosas, tinha um lago de um lado, um rio do outro, uma montaninha, casas que só a gente vê nas revistas, todas muito bonitas, muito ecológicas, uma maravilha, uma família feliz. Me lembro que estava no verão, estavam eles de roupa interior, todos andando, tomando sol, desesperado, porque era o único dia, eu acho, em 10 anos, que tinha saído sol, estavam aproveitando, e eu me lembro que começam a falar dos membros, dos filhos, fulano, ele está no quarto, mas ele já vai descer, sabe, que ele sempre faz assim. Bom, para fazer a história curta, o menino sempre tinha um comportamento que não se entroçava com a família, e de repente, na metade da celebração, a mãe disse, vai no quarto do teu irmão, tinha se matado. Quando você estava assistindo ao filme, dava para ver que essa pessoa tinha problemas, sim, os únicos que não podiam ou não queriam ver era a família, e isso acontece na vida de verdade, isso era filme, mas a gente ou se acostuma, ai, que fulano é raro, nasceu raro, o que chamamos de raro, o que chamamos de esquisito, o que chamamos de diferente, é de verdade, se a pessoa está diferente, nada surge do nada, traumas, tem uma origem, prazeres, tem também uma origem, uma fonte, uma lembrança boa, quando eu vejo, por exemplo, esses documentários dos grandes surfistas do mundo, que pegam uma onda de 200 metros, e você vê uma coisinha assim, eu passo mal, eu tenho trauma de onda, quase me afoguei duas vezes, tinha um pai que me pegou assim, me disse, você vai pular, eram umas ondas imensas, e a única coisa que eu me lembro, de estar sentada assim na areia, olhando pra cima, e as ondas passando, minha madrastra me pegou, me puxou, e bom, e saí cuspindo água, nunca mais, eu vejo uma ondinha, e foi assim, e tem que ser praia, tipo piscina, transparente, que eu veja, Caribe, né? Então, não, essa praia aqui, que era pro Caribe também, só que era, enfim, uma das florentas, meu pai, para ir pular ondas, né? Essa tem uma razão, tem uma origem, e eu tenho que respeitar isso, porque você não entra no mar com medo, não dá, arruina o prazer das outras pessoas, surfista, imaginem, eu rodeio de surfista, vai se afogar, na onda está muito alta, tenha cuidado, molhou, tem um salvavírio, o cara me bate, eu digo, monja, desapareça daqui, a gente entende, então, todas essas, entender, eu conto minha história, quase me afoguei, por isso, eu não vou numa praia com ondas, eu me entendo, eu me respeito, mas as outras coisas, que a gente não sabe das outras pessoas, ou de mim mesmo, que me fazem um pouco diferente, olha, fulaninho estranho, por que você não tenta, dentro do, não vai bater nada, me conta, por que você estranha, por que é diferente, não o jeito, dentro de nós já temos essa informação, temos a capacidade de ficar, qual a minha estranheza, qual a origem dele, eu sei que também tenho alguma coisa diferente, ninguém é igual, todo mundo passou por uma praia, quase se agou, caí de uma bicicleta, quase foi atropelado, né, ou todo, caímos de uma escada, um cachorro nos mordeu, todos temos experiências que nos marcaram, e nos fizeram um pouquinho, essas pessoas que dizem, nossa, eu gostaria tanto de amar cachorro, mas quem me mordeu um cachorro, não é comigo, eu adoro cachorro, mas pessoas que têm medo de cachorro, foram mordidos, ou seja, tem aí uma origem, mas às vezes a gente não lembra, são coisas muito mais profundas, medos que começam a surgir, lembranças, a gente não, mas se temos a capacidade, e eu defendo isso com unhas e dentes, de entender, não digo de sermos terapeutas, não digo de sermos psiquiatras, não estou falando nisso, isso é perigosíssimo, aqui vem muitas pessoas com problemas, como eu digo, não achei nenhuma pessoa que vem aqui, me dizendo, monja, acabei de ganhar a Mega Sena, acabei, cem milhões são meus, é o dia que acontecer isso, vou contratar João, porque a metade, cem milhões eu vou pegar, estamos feitos João, não é? Nunca aconteceu isso, nem o mesmo, mas todos chegamos atrás de alguma coisa que nos está incomodando, e queremos uma resposta, pode ser uma coisa muito grave, ou uma coisa que a gente acha que, não é para nada mais, não é que assim, para nada, não é de nada não, se estou aqui, e estou à procura de mim mesma, está me incomodando, sim, não vou me matar, não vou matar, mas minha vida, não está aquele mar de felicidade, que eu gostaria, ou que me disseram, que era pra ser, a que viemos, a nos encontrarmos com a realidade, de o que somos realmente, não é? Mas as pessoas, que vêm às vezes aqui, com sérios distúrbios, a primeira coisa que eu pergunto, você tem autorização? Você está sobre tratamento psiquiátrico? Se tem autorização, sou psiquiatra? Porque algumas pessoas confundem, nossa prática, que é a Zen, com jogar o comprimido, no vaso e dizer, já estou fazendo a Zen, não vou tomar mais comprimido, gente, gente, esse é o caminho curto, e que às vezes não tem retorno, não é pra fazer isso, a Zen pode ser uma ajuda, mas, o que eu quero dizer, a gente, o fato de praticar a Zen, de ser monge, de ser ser humano, a gente pode ajudar, com a presença, com a compreensão, com uma acolhida, com uma indicação, a pessoa pode escutar, não ser terapeutas, porque nem de nós mesmos podemos ser, a gente precisa ajudar, vai num lugar, mas pessoas, que estão com um comportamento, com um olhar, com uma ausência, em vida, e a gente se limita, por comodidade, por ignorância, por medo, não a outra pessoa, a meus problemas também, porque nos incomoda, uma coisa que está, por estar dentro de nós, não há conduta estranha, essa pessoa, é que isso me remete, me diz que alguma coisa, também em mim, pode estar errada, não é? E o que fazemos? Simplesmente, ignoramos. Grandes tragédias, estão acontecendo aí, e vocês dizem, bom, monge, mas como eu vou fazer? Nem todo mundo fala, o ponto, o mais importante, e a gente, por isso, para, para um momentinho, com esse piloto automático, para ver que as grandes tormentas, não só estão acontecendo fora, e aqui dentro, e aí quando começa, esse perigo também para nós, igual que estou eu, me ignorando, olhando só para fora, e dizendo, bom, fulano esquisito, quem não diz que essa pessoa, pensa a mesma coisa de mim? Tormentas, ciclões, huracais, tornados, que carregamos todos os dias, e a gente ignora, não, porque um ventezinho, não, uma rajada de 250 quilômetros, é normal, gente, não é normal, nossa, eu me quebrei por um grito, que me deram, é normal, não é normal, uma vez, pode ser duas, três vezes, é o momento, de começar a revisar, nossas pontes, o que está acontecendo, por que estou tão frágil, ou, por que essa pessoa, está tão frágil, eu fui tão agressiva, fui tão grossa, fui tão, tão, tão terrível, que essa pessoa, teve vontade, e disse que ia pular, que ia se matar, que ia me matar, o que está acontecendo, realmente, o que tem, atrás de tudo isso, comodidade, ignorância, e medo, temos medo, de que uma morte, aconteça ao nosso redor, por que? Porque gostava muito, dessa pessoa, não só por isso, às vezes, nem a pessoa, é nosso filho, nem amigo, nem nada, mas é um ser humano, que desaparece, e que toda a morte, me remete aqui, a minha mortalidade, e diz, nossa, a gente não fala, podia ter sido eu, não é? Ainda bem, eu vou todo dia, caiu, o negócio, eu vou sempre, eu sempre bebo, cafezinho, naquele barzinho, que desabou, podia ter sido eu, e a gente está longe, só sobe pelo jornal, mas a gente sente, passar a morte, muito de perto, estava só no jornal, ou seja, esse sentimento de morte, de medo, nós carregamos, numa sociedade, que eu chamo, da vida face, que tudo tem que ser bonito, eu vejo pessoas, que eu não sei, como fazem, porque cada vez que postam uma foto, estão viajando, elas não trabalham, de verdade, não vejo, só estão viajando, são tripulantes, nossa, tipo, antes do planeta Terra, não é? Não, que bonito, mas, que você, no momento, disse, nossa, Londres, opa, Turquia, meses, será que sou invejosa? Pode ser, não é? Mas, é isso, e de repente, por quê? é porque eu vejo a Turquia, repare as datas, repare o corte de cabelo, para ver que de repente, foram em momentos muito distantes, mas a ilusão que dá, se se creia, é que minha vida, aquela coisa, olha, pobres, que mal conseguem chegar em Guarujá, sabem? E santos, olha lá, porque olha a vida que eu tenho aqui, e se imagina para aquela pessoa, que está mal, que acha que é isso, que está aí, que você pode dizer simplesmente, não quero receber mais mensagens dessas, não é? E você apaga, as pessoas acham que isso é vida, que isso é verdade, que isso é para valer, que isso é um parâmetro para eu comparar minha vida, imagine que loucura, minha vida que está carregada de vida, de verdade, que não posso apertar um botão, sabe, três pontinhos e apagar, que querem fazer, ocultar vídeo, deixar em soneca, não podemos fazer isso, e a vida é que gostemos ou não gostemos, essa nossa vida não dá, aí deixa eu ver, cadê os três pontinhos, cadê o ponto soneca, não temos, temos essa realidade, que nos está fazendo e desfazendo, da qual também nós formamos parte, e nós fazemos e desfazemos essa realidade, estando sendo, e com isso, pessoas que têm qualquer problema na vida, que compram um produto, que simplesmente é a coisa mais falsa, que uma nota de dois dólares, não se diz assim, ou seja, algo absoluto, acreditando que é verdade, e estamos imersos numa sociedade assim, eu vejo muitos filmes velhos, velhos, com horror, a gente quando fala velhos, são dos 70, isso faz pouquíssimo tempo, eu, sim, já tinha nascido, não é você que não nasce, mas, antigamente eu falava de velhos, 1920, agora é os 70, fica assim uma coisa, que você tem que ter tradutor, para assistir os filmes, e eu fico, boba, vejo telefones, sabe, as pessoas saíam correndo pela rua, desesperadas, porque tinham que entrar em contato com alguém, e sabe o que estavam procurando? Um orelhão, ninguém tinha celular, gente, vocês acreditam? Tinha que sair correndo, e grandes tragédias aconteciam por isso, nos orelhões, tinha uma coisa que se chamava, sabe como se chamava isso? E a telefônica, vocês conhecem? Mas o milagre do filme, é que sempre achavam rapidinho, eles faziam assim, fulano de ato, fulano de ato, aqui está, aqui está, e a pessoa sempre respondia, isso já era demais, ou seja, e o telefone funcionava, o orelhão sempre funcionava, mundos, que existiram numa época, e eu vejo, eram atores que eram reconhecidos, bons, não bons, famosos, não famosos, mas é só de ver uma coisa neles, eram seres humanos, digamos de verdade, você vê pelos dentes, vê pelo cutis, eram pessoas, agora você só vê esses dentes, todos os mundos têm o mesmo dente, agora com plaquinha dessas, todos os mundos usam isso, porque temos medo da vida, a imperfeição, pode me, o que vai me fazer um dente, em cima do outro? Vai me matar? Eu vou sair correndo? Eu tenho medo o quê? Da minha imperfeição, da minha humanidade? Tem uma modelo muito famosa, de umas Kardashian, que chama assim, a menorzinha, a menina parece que tem o cutis, camadas assim, esconder, por que não poderia explorar? Se é bonita, se tem talento, tem que esconder, a verdadeira pele, porque não vende, porque temos medo, queremos vender, para uma coitada de adolescente, que de repente está cheia de agné, um cutis, que simplesmente não existe, uma pele que não existe. Mulheres, nos sentimos muito frustradas, porque vemos, e homens também, o cara faz assim, daqui para baixo, um tanquinho, que chega até o joelho, abdominais, não é? Não é verdade? Aquela maravilha, e a mulher levanta da cama, e já está com os cílios, feito, olha, deve ser que eu era muito desastrada, porque eu nunca consegui isso, vendem sempre, numa vida paralela, isso, está bem, é uma fantasia, o grande problema, é que se você tem, aquele desequilíbrio, você não tem raízes, suas pontes, não estão bem cimentadas, você começa a acreditar, que a mentira, é aquilo que você está vivendo, e aquilo é verdade, então estou em falta, eu levanto, e se dormir com o rime, ele não consigo abrir os olhos, eu estou errada, essa menina está certa, e além disso é bonita, e casou, e foi assim, correndo, e apresentou aquele projeto, num táxi, que apareceu, a gente não sabe de onde, né? E com a roupa, que era impecável, e conseguiu o projeto, da vida dela, e foi acendida, e pode construir, o prédio mais alto, em Manhattan, e todo, começou com um rimezinho, e você tentando desgrudar o rime, pensando, nossa, e minha vida, que coisa horrorosa, eu devo ser um fracasso, eu devo ser uma coisa, tristíssima, e a gente não entende, que assim como estou desgrudando o rime, milhões de pessoas também, tão humanas como nós, mas a gente não fala nisso, né? Queremos nos encontrar, nos identificarmos, com aquela fantasia, com aquele mundo face, com aquela maquiagem, e penteado, que você sai da cama, faz assim, né? E já, espetacular, linda, olha, que eu tentei, mas não dá, pelo menos tem que passar um pente, alguma coisa, disfarçar, tomar banho, é a vida, e a gente não se comunica, as pontes reais, não entram em contato, começamos a criar pontes, para a fantasia, mas a fantasia, vai chegar no momento, em que vai ser uma coisa, pesada, nas nossas vidas, a realidade, por muito que a gente queira negar, vai surgir, em algum momento, e nesse momento, é que a pessoa que já estava frágil, simplesmente desava, cai, toma decisões, nem sempre suicidas, né? Ou tentativas de chamar a atenção, de dizer, por favor, me resgate, me insiram de novo no mundo, né? Me insiram de novo na vida, essa última ação, de tentativa de morte, eu acho que é um chamado, a vida. Eu vejo muitos documentários, e eu sempre falo desses caras, que vão no Everest, alpinistas, e todos falam, deve ser euforia da falta de oxigênio, e de que o nariz está caindo por um lado, e os dedos por outro, alegria pura, né? dizendo, não, que o encontro comigo mesmo, eu entendi o que era a vida, só no momento, que estão quase a ponto de perdê-la, porque tem uma embolia pulmonar, os dedos, os pés, e o cara está assim, vai deixar o perón de corto, porque já perderam todos os dedos, e digo, que necessidade, será que é tão forte, tão triste, que era a nossa vida? Estava tão morta, tão cheia de silocaína, gente, estávamos anestesiados, que só naquele momento, que caem cinco dedos, e se espirra o nariz, digo, nossa, mas a vida era tão bonita, e com o nariz, não é? Aí vou aproveitar a nossa vida, agora com só os dois que ficaram, e por que não aproveitei a vida, quando eu tinha dez? Qual a diferença? Não é? Porque agora sim, agora eu entendi o sentido da minha vida, eu digo, Buda me livre, prefiro encontrar o sentido da minha vida, aqui no Pacaembu, comendo um pastel, bom, pastel depende, também, mas quero dizer, não, não, de verdade, onde está a minha vida? Porque eu tenho que colocá-la, sabe, aqui, será que vai cair? Será que vai cair? Ai, quase caio, quase caio, para me sentir viva, essa pessoa já está morta, está morta, pode voltar e vai precisar de novo de alguma outra montanha gelada, com ventos, que eles falam, estão felizes, gente, menos 50 graus, opa, fulano desapareceu, oh, a barraca dele, já não está, aquela alegria de que estou, superando o quê? Estou vencendo uma montanha, e não sei se eles, qualquer alpinista, não soube até agora, um segredo também que eu vou passar para vocês, que nem a mortalidade, que vocês não sabiam, a montanha não está nem aí, ela é o que é, é uma montanha, com seus ventos, com suas neves, você acha que o Everest, ele cresce, porque vê que está vendo, e deixa concorrer com aquela montanha, ficar mais alto, porque o mais alto, porque aquela outra, para ver se me escala mais, se trago mais alpinistas, não é absurdo, e nós estamos querendo vencer o quê? Em vez de dizer, gente, eu tenho algum problema, minha vida está tão morna, como eu faço para encontrar o fogo, da minha vida, que cada um de nós carrega? Será que eu só me encontro, só entendo minha vida, e se eu for escritor, melhor ainda, quando caírem meus dez dedos, e vou ficar assim, com os toquinhos, escrevendo no computador, porque eu não sou capaz de resgatar minha vida, onde eu estou? Nem sempre estamos no Everest, quem diz? Essa é sabotagem técnica, não é? Quem diz que a gente não tem que escalar montanhas muito mais altas todo dia? Quem diz? Olha, eu passei um mês no hospital das clínicas, e as pessoas, as mulheres que me cuidavam, ai, olha que ego, que cuidavam de todos nós, eram mulheres humildes, simpaticíssimas, super eficientes, trabalhavam pra caramba, ou seja, esse mito de que brasileiro não trabalha, é outro mito, igualzinho àquela coisa que estou assumindo Everest, e perdendo os dez dedos, é que vou me encontrar, brasileiro trabalha assim, brasileiro trabalha bem, brasileiro gosta do que faz, e essas mulheres, para chegar até o hospital, e fazer um trabalho, que poucos seres humanos, têm essa capacidade de entrega, e de aguante, de persistência, tinha que atravessar montanhas muito mais altas que qualquer Everest, e se tanto a equipe de apoio, porque se vocês não sabem, tem acuselamento aqui, e os serpas, que te levam as bombonas de oxigênio, eu não sabia dessa trapaceria, eu achava que eles estavam subindo o tempo todo, não, tem uns neguinhos que se chamam de serpa, e pegam as coisas, e deixam para você mais em cima, e você chega, deixa o dedo aqui, o outro aqui, mas já te deixaram as bombas, e assim vão subindo, né, ou seja, essas mulheres, não tem serpa, não tem ninguém que prepare nem a comida das crianças que elas têm, elas têm que acordar muito antes que todos esses alpinistas, para preparar o café da manhã dela, do marido, das crianças, cuidado, que tem que levar as crianças até a escola, e a montanha vai crescendo, né, chegam lá, vocês acham que o ônibus está aí, claro que não vai estar o ônibus, se passou, é aquela coisa assim, que as pessoas vão penduradas na antena, porque não dá, não dá, e essas mulheres, todo dia, chegam sorridentes, mulheres e homens, no meu andar só tinha enfermeiras, sorridentes a cumprir um trabalho, quando qualquer outro ser humano dizia, nossa, depois dessa montanha eu não vou fazer mais nada, tinha montanhas próprias de dor, de cansaço, e além disso, tratar com as montanhas de dor, de desespero, de medo, dos pacientes que estávamos lá, todo dia, então, por que ver só essa montanha lá fora quando eu tinha tantos desafios que vencidos, ou pelo menos não negados, me podem entrar em conexão comigo, com a pessoa que eu sou realmente, não é que porque todos estamos sofrendo é que eu vou me sentir melhor, não, que faz parte do ser humano, e não estou marcado por uma fatalidade, e não estou amaldiçoado, eu sou ser humano, e eu tenho que aprender a conviver com a minha humanidade, porque não tem outra coisa, não negar, trabalhar, nos conhecermos, ter a coragem de ver com a mesma alegria a cara da manhã, quando a gente está colocando maquiagem, voltar a ver com a mesma alegria e amorosidade a cara da noite, e dizer, as olheiras por aqui, a maquiagem já não existe, o filtro solar, faz anos que evaporou, mas eu estou aí, eu voltei, eu me encontro, eu me reconheço, eu não me desconheço, capacidade e nos encontrarmos e nos abraçarmos primeiro, para depois encontrar e reconhecer qualquer sintoma, qualquer coisa que a gente veja em outra pessoa que está se isolando, dar um toque de humanidade, você está bem, cara? Não é dizer, bom, eu acho que você tem um complexo, sabe, de inferioridade, não, 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 esse é ridículo, não é? Existem profissionais, mas todos somos profissionais que é da vida também, todos somos profissionais de seres humanos, não é? E que custa falar a linguagem humana? Olhar no olho, você está bem? Te noto um pouco tranquilo, você tem algum problema? Quer falar comigo? Vamos tomar um cafezinho? Tem um problema, deixa ver como eu posso ajudar, dar um respiro, quem sabe a pessoa nem tenha percebido, que está se afundando, que não está respirando, que está roxo, e outro ser humano que sabe que a falta de ar dá nisso, possa ver, e dizer, vem cá, vamos tomar um cafezinho, deixa isso, vem cá, respira, vem cá, me dá um abraço, está tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? Quer que indique alguém? Quer que te ajude com o trabalho? Quer que te acompanhe para casa? Gente, pequeníssimas coisas que podem fazer que uma pessoa que está simplesmente desaparecendo diga, epa, quem sabe, né, que a última ponte não caia, com uma pessoa e com nós mesmos, alerta, não é pensar que os outros se matam, que com os outros se acontece, que os outros são os que morrem, todos vamos morrer, importante e bonito seria antes de morrer, ter vivido, né, com todas as nossas pontes, com as rachaduras, como falei, como nada é fixo, nada permanente, temos que ser engenheiros, projetistas, temos que estar sempre, revisando cada centímetro das nossas estradas, das nossas pontes, revisando sempre o tempinho para ver como está o tempo lá nas nossas montanhas, né, qual vai ser o guarda-chuva, qual vai ser, como vou me vestir emocionalmente para aquela tormenta que eu sei que vai chegar e eu tenho fé com meu preparo, com meu amor à vida, sabendo que tudo passa, que eu vou sair dessa tormenta e depois que eu sair dessa tormenta eu vou olhar na minha cara e dizendo, bom, aqui foi um pedaço de pedra que ainda vem, mas continuam sendo, essa também é a minha cara, capacidade, humanidade que deve estar com nós mesmos e entender que a outra pessoa é tão humana quanto nós, conexões, agora temos muitas pontes momentâneas, absolutamente transitórias, mas está aqui, né, vocês me estão deixando muita coisa, espero que além de alguma uma coisinha, é uma troca, digamos, né, informação que vai e vem, não percebemos quanta informação realmente recebemos e quanta informação passamos, mas está acontecendo, depois de tudo isso, a gente de novo, ver que as pedrinhas da ponte mudaram, aqui cai um pouquinho mais, epa, vamos colocar um pouco mais, vieram com esperança de repente de uma super palestra e saem assim, nossa, bom, coloca um pouquinho de arena e tenta, procura em outro lado, quem sabe, né, a ponte não vai cair por isso, cai, não para as outras pessoas, porque elas me desapontaram, porque não era o que eu esperava, porque não me deram o que eu queria, porque a vida não é justa comigo, porque eu quero tantas coisas, não me dá, não, a ponte cai porque eu não cuido, do que eu tenho que cuidar aqui da minha vida, faltou, vamos lá, tem uma rachadura, vamos ver se é possível, mas a única pessoa que pode perceber essas coisas sou eu, os outros também estão muito ocupados, segurando que podem sem saber muitas vezes, sejamos responsáveis das nossas pontes e tentemos manter as pontes com qualquer ser humano que estiver ao nosso redor, não significa amá-lo, não significa namorá-lo, não significa deixar, não, 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 simplesmente perceber que aqui em frente tem um ser humano, começou tudo a palestra com o que foi, com Carol, ela simplesmente escutou o chamado de um ser humano que mudou a vida, minha vida mudou, por um simples escutar, traga, 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 uma coisa que para ela era beber um copinho de água, para mim foi um universo que passaram pelos dedos dela e não sei como, e pouco, aconteceu, cresceu, eu escutar, assim como ela fez essa mudança na minha vida, nós podemos ser agentes de mudanças, não só nas outras vidas, nas nossas próprias vidas também, eu estou me escutando, qual a minha necessidade real, qual a fanpage que eu tenho que criar para mim, não é, tenho que renová-la, está ficando caduca, o que está acontecendo, o visual dela já não é apropriado, que visual tenho para a minha vida, eu enxergo realmente, eu escuto realmente as mensagens que eu mando e as mensagens que eu recibo, será isso verdade? Então imagine, e com as outras pessoas, eu tenho essa capacidade, é mentira, se eu não me escuto, se eu não tenho que escutar correto, do que acontece comigo, que eu me respeito, eu não vou respeitar, não vou escutar ninguém. E daí vem essas grandes tragédias, solidão, desistência da vida, medo e morte.